Então pessoal, já estou em casa, vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei aí pra renovar esse estoque. Então pessoal, o bolo de banana tá pronto, tem mais um lá na cozinha, olha que bonito que ficou, gente. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira e eu vim comprar material pra repolar o meu estoque, mas principalmente pra pronta entrega, porque pra encomenda já tem algumas coisas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu já peguei. Então, eu peguei duas caixas dessa de mini Oreo, tá 23 e alguma coisinha cada uma. Peguei uma caixa fechada dessa de ferreiro rochê, tá 103 a caixa fechada, vem 48 bombons no total. E peguei também uma caixa fechada de Kit Kat, que tá 51,99. Eu tô aqui na Val Fábio, fica em frente à rodoviária velha de Caxias. Vou pegar mais algumas coisas. Vou pegar aqui dois pacotinhos de colorete, que é pra enrolar o docinho, porque o colorete ele é menorzinho que o M&M, então pra enrolar o docinho fica mais delicado. Tá 11,49 eu vou levar dois pacotes desse colorido. Tô pegando aqui um pacote de amendoim, de um quilo, desse triturado. Tá saindo a 14,99. Gente, agora eu tô aqui numa outra loja, ela fica em frente ao ponto final do Vona, do lado da Americanas Nova. Tô pegando aqui uma caixa de Kinder Bueno, esse aqui ó, tem o White também, mas eu vou levar o tradicional. Tá 173 reais com 30 unidades, vem bastante também. Cada barrinha dessa vem com dois, né? Então é ok, o preço ok. Que eu não sei se tem a Nutella aqui, mas eu já comprei. Agora eu quero achar o ovo maltinho. Tá aqui. Que é esse pacotinho assim ó, só que a caixa com vários pacotinhos, que sai mais em conta. Na verdade eu vou fazer descontro e vou ser mais em conta. Aqui tá saindo a 66,79. MM, gente, eu queria a caixa de pacote fechado de um quilo, mas aqui não tem, não achei nenhuma das lojas. Só tem assim ó, e tá 49,19. Eu vou ver se eu encontro lá na Vivian Festa, se eu não achar eu passo aqui. E peguei um pote desse de ovo maltinho também. Então pessoal, agora eu tô aqui na Vivian Festa, acabei de pegar a pasta americana, 13,99. Peguei também granulado do tradicional, tá 16,99. Eu vou pedir pro Marcelo vir pra cá, pedir pra ele já, mandei mensagem pra ele vir pra cá me ajudar. Porque ó, eu tô com esse carrinho, essa bolsa. E ainda vou pegar bastante coisa aqui na Vivian, aí eu pedi pra ele vir pra cá me ajudar. Esperar ele me responder. Então pessoal, o Marcelo veio me ajudar, tá ali ó. Ele está aqui também, peguei tudo que eu precisava. Bastante embalagem. Isso aí a gente precisava disso daí? Acho que não, né? Eu quero qualquer coisa. Ah lá ó, tá andando ó, vambora. Então pessoal, já estou em casa. Vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei aí pra renovar esse estoque. Como eu já tinha explicado pra vocês anteriormente, a intenção, né, com aqueles primeiros produtos que eu fiz pra vender, era entender aquilo que o meu público gosta. Por exemplo, bolo vulcão vende pra caramba. Minha galera gosta muito de bolo vulcão. Aquele mini bolo vulcão. Só que eu recebi já vários pedidos, vários pedidos de pessoas me pedindo ele em tamanho maior. Pra uma família, né? Então tipo assim ó, vou mostrar pra vocês que eu já comprei aqui também formas maiores, tá? Então essa compra aqui é um investimento pro delivery num geral, né? Num geral pro delivery. Algumas coisas são pra encomenda que já estão feitas, mas num geral aqui eu tô pensando mesmo, fui pra rua pensando mesmo no delivery, né? Aqui eu tenho caixa pra cupcake, eu tenho duas caixas pra 30 cupcakes, e uma caixa pra 16 que já estão encomendados. Vou começar por aqui, ó. Eu comprei duas formas. Elas são tamanho 40 por 28, se eu não me engano. Formas retangulares, ó. Essa que tá aqui. E eu comprei duas, porque eu tô sem forma assim, minha forma tá muito velinha. Aí eu comprei duas dessa. Peguei mais 4 formas, que aí eu fico com 14 formas. Ó, cada receita da minha massa rende 12, rende 7 formas de 12, número 12. Que é essa referência aqui, ó. Pudim número 12. Então, cada massa minha de 4 ovos me rendem 7 formas. Então, eu já tenho 10 formas, comprei mais 4, agora eu tenho 14 formas. Se eu quiser bater duas massas, eu tenho, já faço aqui 14 formas. Peguei 6 formas, número 18. Ó, peguei 6 formas pudim número 18, da mesma marca, dessa pequenininha aqui, pra fazer bolo vulcão maior, ou bolo caseiro, como bolo de milho, bolo de banana, que vendeu super bem quando eu fiz o pequenininho. Pro lado de cá, eu tenho forma de cupcake, que é dos cupcakes que já estão encomendados. Ó, pra quem me perguntou, Mari, qual que é a marca da forma de cupcake que você compra e que não mancha? É essa aqui, ó. É essa marca aqui, ó, da festa. Muito boa, gente. Eu boto uma forminha só e ela não mancha a forminha. Também eu uso na minha massa, né? Não mancha a forminha. Não sei utilizar na outra massa. comprei algumas formas pétala pra bombom, que eu vou precisar pra umas encomendas. Comprei rosa, comprei verde e comprei a cristal também, que é de acetato. Comprei fita de cetim, verde também, pra essa mesma festa. Aqui eu tenho a embalagem. Essa embalagem é de 18 centímetros. pra essa forma de 18 centímetros. Gente, deu certinho. Ficou a conta. Tá? Como o bolo ali vem até aqui, dentro, né? E eu medi por aqui, então vai caber. Vai ficar a continha? Vai. Mas cabe bem um bolo desse tamanho, cabe bem nessa embalagem aqui. Comprei essa embalagem tradicional porque ele é mais em conta, tá? É o que acho que compensa mais. De chocolate, eu comprei cobertura fracionada, eu comprei duas blends, uma branca e uma meia amargo. Cobertura fracionada é pra encomenda, tá? Nos meus bolos, eu não uso bolo de pronta entrega, nenhum eu uso cobertura fracionada. Todos eu uso chocolate nobre. Peguei também um granulado, gente. Granulado tradicional. Não comprei granulado gourmet porque não é o objetivo aqui, porque é o seguinte, acaba encarecendo o produto, né? Então, pra algumas coisas, como, por exemplo, o bolo no pote de brigadeiro, por que não utilizar um granulado tradicional? Né? Eu acho que cabe super bem. Agora, se eu quiser fazer algo mais gourmet, aí eu uso o granulado gourmet. Eu peguei leite ninho também, mas eu peguei ontem no supermercado, peguei duas latas, estava com preço bom de R$15,99. R$13,99 é a pasta americana, eu peguei seis. Essa daqui também é pra encomenda. Gente, tô gostando, tá? Depois da Harald, esse aqui tá sendo um bom chocolate em pó. Eu gostava mais ainda do Harald antigo, mas eles mudaram a fórmula e agora não tá legal. Então, eu comprei dois pacotes da Selecta, foi R$26,99 cada um. MM, gente, eu queria o saco de um quilo, não encontrei. Aí eu peguei três saquinhos desse daqui mesmo, depois eu vou atrás do saco de um quilo. Esse aqui também peguei no mercado ontem, é um creme de leite e um leite condensado zero lactose, que isso aqui é uma encomenda de uma cliente, que ela precisa que seja zero lactose, eu fui atrás e achei. Peguei gotas de chocolate forneáveis, peguei da pretinha, porque a branca eu tenho aqui. Peguei um, é, dois quilos de chocolate nobre, meio amargo. Só peguei o meio amargo, porque é o que eu tô usando no momento. Então, eu falei, não vou pegar o ao leite, nem vou pegar o branco, porque no momento eu não tô usando esse tipo de chocolate. Se eu achar necessário, eu vou lá e pego, tá? Peguei aqui também, na loja de doce, um pote desse, ele tem dois quilos, que é o de ovo maltine, foi R$139,00 esse aqui. Peguei esse, essa caixa fechada, desses flocões de ovo maltine também, e essa aqui foi R$66,00, essa caixa, ela vem com 18 unidades, 40 gramas de cada uma, 720 gramas de cada pacote, peraí que não tá focando, 720 gramas no total. Peguei também o de Kit Kat, que eu tô usando bastante, essa daqui foi R$51,99, foi o lugar mais barato que eu achei, foi na Valfabio, ali no centro de Caxias, um pacote de amendoim, peguei dois pacotes desse colorete, que é pra usar no brigadeiro, tá? Esse aqui eu peguei pra fatia brownie, bolo bombom e tal, bolo bombom não, desculpa, fatia brownie, bolo no pote, essas coisas assim, e aqui eu já peguei pra enrolar, é, docinho, porque esse aqui é menor, o colorete é menor, é do que o, é menor do que o M&M, M&M fica muito grandão, aí eu peguei esse aqui mesmo. Peguei o pote, né gente, 3kg de Nutella, porque assim, tava precisando, porque eu tava comprando Nutella aos poucos, e aí acaba saindo muito caro, né, eu usei 3 potes Nutella, daquele maiorzinho, em pouquíssimo tempo, e não tem miséria, nos meus produtos de bolo, não tem miséria, meu bolo no pote não tem miséria, se é pra colocar, se é com Nutella, tem Nutella, é um limite pra não ficar enjoativo, mas se é com Nutella, tem Nutella, então, eu tava gastando muito, então eu resolvi pegar logo esse pote, foi 163 reais, o pote, e na Vivian Fest, tava o mesmo valor, tava 169 na Vivian Fest, então, que bom que eu comprei lá, na Valfabio. Peguei, gente, essa embalagem, pra fatia brownie, essa é menor do que a que eu tenho aí, mas acho que vai caber certinho, a minha fatia aqui, se não couber, eu vou lá e troco, tá, aí eu peguei 30 no total, cada embalagem vem com 10, aí eu peguei no total 30 embalagens pra fatia brownie, essa daqui é aquela embalagem que ela já vem, ela fecha assim, sabe, então acho que vai ser melhor, aí eu peguei essa, só que ela é menor do que a que eu tenho aqui, porém, eu acho que ela vai me servir melhor, vamos ver, peguei também alguns corantes, que estão faltando aqui pra mim, peguei corante em gel azul, verde musgo, lilás, e amarelo, o pote pra bolo no pote que eu estou usando é esse aqui, né, eu mostrei pra vocês aí no final de semana, eu paguei 9,99 no pacote com 10, ou seja, saiu a 90 centavos, 99 centavos cada pote, 98 centavos, 90 centavos, eu fiz as contas lá na hora, tava saindo a 90 centavos, então eu paguei 9 reais em cada pacote, eu comprei 5 pacotes, na Shopee tava mais barato, porém, o que aconteceu, gente, não quer focar, né, na Shopee, não quer focar, gente, o que tá acontecendo? Na Shopee tava mais barato, só que tava entrando frete, tava dando desconto no frete, mas tava entrando frete, ia sair o mesmo preço, já recebo na hora, né, que eu fui lá, já retirei na loja na hora, então pra mim foi mais vantagem de comprar na loja, então eu comprei 5 pacotes, tava de 50, só pra gente começar, depois eu volto lá e pego mais, e depois eu quero ver no Shopping das Embalagens, porque eu acho que no Shopping das Embalagens eu vou encontrar ainda mais barato, por isso que eu peguei 50 lá na Vivian Festa, quando eu tiver um tempinho eu vou no Shopping das Embalagens pra ver se eu acho mais em conta, gente, no aniversário do Miguel eu percebi que estamos, tá faltando saquinha aqui em casa, aí eu peguei 10 por 15, tava faltando, não tinha nenhum, eu peguei 4 pacotes, peguei um pacotinho de saquinho pra cone, que até eu tava pretendendo fazer no aniversário do Miguel, ia dar tempo? Não, eu tava tentando fazer, desisti porque não tinha saquinho pra cone, ó, a medida é essa daqui, ó, pra aquela casquinha pequenininha, peguei o saquinho também 11 por 20, e peguei o copo bolha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, é o copo redondo com tampa, ele tem a tampa bolha, de 150 ml, tá, é mais ou menos do mesmo tamanho que eu tô que eu tô usando aqui, deixa eu só ver, ai, pensei que ele era furado aqui, eu não tinha reparado, mas não é não, é fechadinho, vou até abrir pra ver como que é. Olha, gente, eu vou botar pra cá pra ver se vocês conseguem ver, ó, ele é assim, bem parecido com o que eu já tenho aqui em casa, que eu utilizei pra, pra fazer os bolos, né, esse final de semana, bem parecido mesmo. Deixa eu só mostrar pra vocês a referência desse copo aqui, deixa eu mostrar assim a embalagem, que vocês conseguem ver a referência, G677, 150 ml, e são 25 conjuntos, e eu paguei 19 reais, se eu não me engano, quer dizer, não saiu nem a um real cada pote desse, saiu por menos de um real, então assim, a gente tem que lembrar que na hora de comprar a embalagem é muito legal, tem umas embalagens que é uma mais bonita que a outra, uma mais linda que a outra, mas a gente tem que pensar no custo, porque o custo da embalagem, o custo do saquinho de craft, o custo do potinho, vai entrar no valor final do nosso produto, então a gente tem que lembrar de escolher bem um copo resistente, bom, que, as meninas estão aqui, gente, vocês estão ouvindo elas falando, tem que escolher um copo bom, resistente, mas que tenha um preço ok para eu poder repassar isso para o meu cliente e o meu produto não ficar muito caro, essas partinhas aqui, eu esqueci de falar, essa saiu a 4 e pouco com 10, ou seja, saiu a 40 e poucos centavos cada pote desse aqui, vai sair a 40 e poucos centavos, 49 centavos, então assim, tudo isso a gente tem que contabilizar, as meninas estão rindo a beça aqui, estão brincando, tem que contabilizar na hora de comprar, para não comprar um pote lindo, maravilhoso, super caro, que vai para o lixo e depois não embutir isso no valor final do produto, acabar saindo prejuízo, ou então, botar o produto caro, para caramba, porque o pote é mais caro que o produto e no final das contas não conseguir vender, né, a gente tem que pensar nisso aí tudo. Oi gente, deixa eu mostrar, mais uma coisa que chegou para a gente foi o nosso fogão, ele é bem grandão, pelo jeito, pelo tamanho aqui na caixa, sei que tem isopor, tudo, mas ele é bem grandão, esse aqui, ele é da Atlas, depois quando eu abrir eu mostro para vocês, eu não vou abrir agora porque a gente ainda não terminou de mexer ele na casa, quando a gente começar a mexer e terminar e eu abro para não sujar, não empoeirar nem nada. Falta pegar agora o botijão para colocar nele, o que mais? Acho que é isso, falta a geladeira chegar, que está amarrada, não chega de jeito nenhum, o liquidificador, o micro-ondas já chegou, nessa eu já mostrei para vocês. Aos pouquinhos está acontecendo, graças a Deus. Oi gente, bom dia, outro dia por aqui, agora são quase oito horas de manhã, falta um pouquinho ainda, já coloquei minha galera para a escola, o Marcelo foi levar e eu já até comecei a editar esse vídeo para vocês, acho que eu já falei isso aqui no canal, que eu gosto de, durante o dia, sempre que eu paro um pouquinho e ir editando o vídeo para vocês. Como esse vídeo eu tenho que postar ainda hoje, terça-feira, eu já fui, já vou editando ele durante o dia para quando eu falava umas quatro horas assim, eu encerrar ele e poder postar para vocês no horário de dezoito horas. Bom, eu estava aqui editando, vi que na hora que eu, eu sempre faço isso, cara, na hora que eu estava mostrando os itens que eu comprei, eu pulei dois itens, que foi a caixa de Kinder Bueno e a caixa de Ferreiro Rocher, né, pulei gente, foi sem querer. Então agora, eu vou descer, eu não acordei com muita fome, mas eu já vou tomar café para iniciar a produção dos bolos. Hoje eu vou fazer Slay's Cake, que é aquele bolo na fatia, tem que determinar só os sabores que eu vou fazer, mas hoje eu vou fazer as Slay's Cakes e vou iniciar uma encomenda que eu tenho para entregar no sábado. Só que eu vou dar aula quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta direto, eu vou dar aula sem parar. Então hoje eu vou iniciar a produção dessa encomenda e todos os dias quando eu chegar do ateliê eu tenho que terminar mais um pouquinho. Então assim, eu preciso chegar do ateliê, a janta tem que estar pronta para eu jantar e a cozinha limpa para eu poder começar, né, porque por enquanto ainda estou fazendo essas coisas aqui em casa porque lá no outro lado ainda não chegou a geladeira, falta chegar a geladeira para a gente começar a produzir direto lá. Na verdade, agora que o fogão já chegou já dá para produzir algumas coisas lá, mas por enquanto eu vou ficar produzindo por aqui mesmo. Enfim, agora eu vou descer para tomar café e depois iniciar. Eu vou fazer as produções dos bolos para poder montar esses lace cakes hoje para começar a vender amanhã. E montar hoje para vender amanhã e iniciar essa encomenda e vou adiantar o máximo que eu puder. Como a minha encomenda que tem pasta americana, aplique de pasta americana. Então, assim, eu vou começar pelas pastas americanas e até onde eu conseguir adiantar hoje eu vou adiantar. Não deu para adiantar, eu volto e adianto amanhã. Sei que no sábado é para entregar 10h30 da manhã, tem cupcake. A única coisa que eu vou fazer no sábado de manhã quando eu levantar vai ser confeitar o cupcake com chantininho só. O resto eu tenho que fazer tudo no dia anterior. Até o dia anterior. Mas vai dar tempo. Vamos lá, gente. Então, pessoal, hoje eu vou usar essas formas que são formas que elas têm 30 centímetros assim, 10 centímetros assim e 10 centímetros também de altura. Eu tenho quatro formas dessa. Eu vou fazer uma massa branca, uma massa de chocolate, uma massa de cenoura e essa aqui eu estou pensando em fazer uma red velvet. Estou pensando se eu faço ou não. então aí vai me render 48 fatias porque cada uma aqui vai me render 11 fatias. Cada forma dessa vai me render 11 fatias. Aí eu vou precisar calcular direitinho para saber a quanto saiu cada fatia porque além da fatia do bolo em cima de cada de cada bolo vão três brigadeiros. Então eu tenho que calcular direitinho, certinho, né? para ver a quanto que vai sair essa fatia para eu poder vender e talvez nem todos eu consiga vender no mesmo valor. Vou tentar fazer de uma forma que eu consiga vender todas as fatias no mesmo valor. Então eu vou começar com essa aqui que eu vou colocá-las para assar, vou precisar fazer o recheio e aí depois também eu vou precisar deixar elas descansar para depois cortar. Então não tem jeito, eu tenho que fazer elas primeiro porque o bolo caseiro já é mais fácil. E o bolo caseiro tem uma vantagem também que ele saindo bem fresquinho na parte da tarde talvez eu consiga já vender ele todo agora de tarde, entendeu? Vamos ver, vamos ver como é que vai ser. e aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Não é um liquidificador muito grande, tá? A caixa tá até bem destruída, vou ver se tá tudo direitinho, certinho. Mas, chegou aqui o liquidificador. E chegaram mais umas coisinhas aqui da Shopee. E eu tenho quase certeza que é a embalagem. São embalagens que eu comprei pra bolo de 10. Deixa eu ver aqui. Gente, do jeitinho que eu imaginei. Isso aqui é a embalagem pro bento cake. Aqui dentro vai um bolo. E aqui mais quatro docinhos. Então, é uma embalagem presenteável, né? Pra você colocar o bolo pequeno. Às vezes a pessoa quer só dar um presente e tal. Aí, aqui é o fundo da caixa. Tipo caixa de cupcake. É onde vai encaixar o bolo e os docinhos. Aqui é a tampa. Né? Bonitinho. E o corpo da caixa. Tá? Próprio pra bento cake. Comprei na Shopee. Amei, gente. Nossa, era o que eu tava imaginando mesmo. Essa daqui. Eu acho que é também pra bento cake. Mas ela é menorzinha. É só pro bolo. Cabe só o bolo aqui e pronto. Sabe? Mais nada. É aquele bolo mais baixinho. De 8 centímetros, mais ou menos. Tá? Essa aqui é se a pessoa quiser só um bolinho. Né? Um bolinho que pode ser do Flork. Ou pode ser qualquer bolinho pequenininho. Então, vai aqui. Se ele tiver... Se ele é mais baixinho. E se a pessoa quiser até um bolo mais alto, cabe aqui. Ou até de 10 centímetros de altura mesmo. Ai, que bom que chegou. Que eu tô doida pra fazer um bolinho pra usar de divulgação. Pra esses dois tipos de bolo. Que é o bolo sozinho na embalagem. E o bolo com o docinho. Que é uma embalagem presenteável, né? Mais bonitinha. Bom, gente. Pra minha decepção. Fui contar aqui agora. E só vieram 10 unidades dessa daqui. Eu pedi 20. Só vieram 10. Era um kit com 10, né? Eu pedi dois kits. Só vieram... É... Só veio um kit. Vou até contar a outra ali pra ver. Se vieram aqui, tem que vir 24. Teriam que vir 24 aqui. Porque era... Cada kit tinha 12. Vamos ver. Gente, os bolos... Pera aí, mais rapidinho. Os bolos de milho já estão prontos. Tem mais um assando. Porque a receita me rendeu 4 bolos. E aqui já tem um bolinho de banana embalado. Que eu já vendi. Os outros estão aqui, ó. Tô deixando assim. Porque tá quente. Mas também não quero que pouse bicho. Aí eu deixei abertinho. Meio abertinho. Depois eu vou fechar direitinho. Aí tem um aqui. Já embaladinho. Pra eu entregar pra cliente. Tá vindo buscar. Então, pessoal. Agora eu tô aqui mexendo o recheio. Das... Das fatias, né? Aqui eu tenho duas receitas de brigadeiro de ninho. Que vai ser pro bolo Red Velvet. E quatro receitas do brigadeiro... De chocolate. Que é pro bolo de brigadeiro. E pro bolo de cenoura, né? Massa de chocolate. Recheio de brigadeiro. E bolo de cenoura. O outro de massa branca. Eu vou botar um recheio bem tradicional. Que é brigadeiro de ninho. De ninho, não. Desculpa. De chocolate. Com coco. Não, meu Deus do céu. Brigadeiro de doce de leite. E coco. Uma camada de doce de leite. E uma camada de coco. Bom, pessoal. Agora eu tô fazendo aqui o recheio de coco. Isso aqui vai ser uma receita só. Porque é só uma camada, né? Aí vai ser uma receita só. Aí depois eu vou deixar esfriar. Enquanto eu vou fazendo outras coisas. Vou deixar esses recheios esfriarem. Pra eu poder montar as fatias de mais tarde. E amanhã também já vai estar tudo pronto. Pessoal, chegaram os meus adesivos de vinil. Olha que lindo que ficou, gente. Com a minha logo, né? A minha arte toda bonitinha. Meu Instagram. O telefone pra encomendas. Aí eu peguei esse aqui. Eu acho que... Eu nem sei quantos adesivos são. Nem sei quantos são. Mas vieram esses aqui que são 5x5. Que é pra colar assim, ó. Em cima da embalagem. É vinil transparente. Ai, fica tão lindo. Ó. E o outro que eu encomendei também. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui pra aí. E esse aqui, ó. É o fashion embalagem. Aí de um lado tem... A minha logo. Meu telefone. E aqui, obrigada pela preferência. Ficou muito legal também. Aí também não sei o quanto eu comprei não. Agora eu não lembro de cabeça. Chegaram também as embalagens de craft. Eu comprei por aqui. Porque ia demorar muito pra chegar. Aqui tem 100 embalagens de sacola craft. Elas são bem grandes. Olha o tamanho do fundo delas. Como que é grande. Só que assim, vocês vão me perguntar o tamanho, né? Deixa eu ver se tem aqui. Porque eu não lembro não. Gente, são 100 sacolas. O tamanho delas é 30x32x19. Então, 19 é esse fundo aqui, ó. Então, cabem coisas bem grandonas. A que eu comprei é um pouco menor. Então, é legal que eu fico com uma boa variedade de sacolas. Ó, finalmente o saco menorzinho. Lembra que eu falei pra vocês que eu precisava de um saco menorzinho? Que às vezes eu vou colocar só um... Vou colocar só um... Um copo da felicidade, alguma coisa assim, ó. Aí, tá vendo? Essa daqui, o tamanho é 18x10,5x24. É... Tá vendo? Ela é menorzinha. Então, assim, perfeita pra um copo da felicidade, o bolo no pote. E essa daqui é um pouquinho maior, mas não é tão grandona. E aí, essa daqui, deixa eu ver qual é o tamanho pra falar pra vocês. Ó, 24x15x31. Então, todas essas sacolas que eu comprei, elas são de tamanho diferente das que eu tenho aqui em casa. É legal, gente, porque eu fico com uma boa variação de sacola de craft pra... Pra mandar os meus produtos de acordo com o tamanho do produto. Ó, tô olhando aqui, essa coluna de craft saiu a 149, o pacote com 100, ou seja, 1,49 reais cada uma, né? Só que ela é bem maior do que a que eu tenho, que eu já comprei aqui. A que eu comprei aqui, foi até mais cara. A que eu comprei aqui saiu a 18,90 o pacote com 10. Ou seja, se eu comprasse 100, ia dar 189 reais, né? Mais ou menos. Então, essa aqui saiu a 149, sabe? Mas o barato ele é maior. Só que eu comprei um pacote com 10. Esse menorzinho aqui, eu paguei 39,99 com 10, com 100. E esse daqui, 67,50. Ou seja, 67 centavos cada uma dessa aqui e 39 centavos cada uma dessa. Então, saiu mais barato que comprando aqui pessoalmente na loja física. Porém, em compensação, são tamanhos diferentes do que eu tenho. Então, aí eu tenho agora 6 variedades de tamanho de sacola. E isso é muito bom porque não tem desperdício. Botando um negocinho pequenininho no sacolão grandão. Pessoal, agora já são... Deixa eu ver aqui. 4h20 da tarde. Os bichês já estão todos prontos, esfriando, né? O doce de leite eu já tinha cozinhado há um tempo atrás. E eu tirei minha touca e agora meu cabelo tá todo bagunçado. Enfim, ó. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui pra vocês conseguirem assistir ele ainda hoje. A hora que eu tava almoçando, eu tirei um tempinho pra editar uma parte dele. Então, já tá quase deseditado. Eu vou encerrar ele por aqui pra continuar gravando pra vocês. E eu mostro pra vocês num próximo vídeo a continuação montando as fatias e tudo, tá? Estamos aqui na expectativa esperando a geladeira chegar. Porque já chegou o micro-ondas, o fogão, o liquidificador. Tem bastante coisa, né? Falta agora a geladeira porque assim, até pra eu produzir mais coisas, eu tô com essa dificuldade. Porque eu não tô tendo aonde guardar. Aí eu também não quero botar lá no terraço, né, gente? Poxa, são 3 andares. Vou ficar subindo e descendo toda vez que ninguém pede. Teve um dia que eu coloquei lá, misericórdia. Eu desci, entregava um, daqui a pouco tinha que voltar lá pra buscar, hein? Agora eu tô colocando aqui embaixo mesmo por enquanto. E aí é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha e de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é arroba o mundo doce da Mari. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!